Salve galera, estou aqui na Ibirapuera de novo, dei uma recuperada e vim ver, para mostrar para vocês que isso aqui está uma loucura, olha atrás de mim aqui, eu nem estou na Sargento Mário Cozel Filho, eu estou aqui na Manoel da Nobre, vou dar uma olhada como está aqui gente, eu atravessei agora mesmo vindo lá da frente do círculo militar, vou tentar voltar, para vocês tenham uma noção da quantidade de gente que tem aqui, e podendo passar aí nos grupos, e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.